French people gon' love this Yeah, I like it Yeah, I like it Yeah, I like it Yeah, I like it Yeah, yeah, yeah Wait, yeah Watch beat Pink Puss Bate a bunda na track Já chamei todos irmãos Hoje o rolê tá mag Faço festa no IAT Várias mina no meu tag Com meu bonde eu piso o foco No meu pé sempre termex Você ia me atacar Mas por que que cê voltou? Eu tenho a carta secreta mano Tipo Yu-Gi-Oh Eu tava muito chapado Nem lembro o que tu falou Só sei que meu bonde ouviu E geral foi lá e comprou Ela quer sentar pra milocona de marola Bitch safada quer pegar na minha pokebola Safada fez um blowjob dentro do Corolla Meu som bate grave mano eu sei que ela é devota Pode jogar peça joga ela no meu jaco Meu som tá rodapunk no estilo do som do bagu Vai me desculpando ando meio transtornado Os manos sempre quer fazer o que eu faço Bate beat Pink Puss Batendo a bunda na track Ela gravou vários vídeos e me mandou lá no snack Já ficando muito hit igual o Tommy Versace Ela senta muito forte Tipo se dela vai se espléx Ela vai se espléx Amém? Lloyd